Bom dia, 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 bom dia pra você, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que ele nos concedeu, hoje dia 23 de maio, terça-feira, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que ele nos concedeu, tá bom? Bom dia, pessoal do Face, bom dia, pessoal do WhatsApp, bom dia pras minhas amigas do WhatsApp, bom dia pras meninas do grupo do WhatsApp, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia e para os aniversariantes de hoje, do dia 23 de maio, terça-feira, um excelente dia pra você, meus parabéns, que seu dia seja maravilhoso e agradeça ao Papai do Céu por mais um ano de vida que ele te deu, tá bom? Esse é o presente do Papai do Céu pra você, tá bom? Então, que você tenha um excelente dia, que você aproveite o seu dia, parabéns para todos os aniversariantes de A a Z, tá bom? Que você tenha um dia espetacular e para as pessoas, no modo geral, que vocês tenham um dia espetacular, assim como eu também vou ter, tá bom? Pessoas que estão querendo entrar no grupo do WhatsApp, clica aqui no box de informações que o grupo é aberto, todo mundo pode entrar no grupo do WhatsApp, não precisa de permissão, pode entrar e pode sair à vontade. E também convido vocês pra vir curtir o Instagram, porque eu estou fazendo story todos os dias, pra que vocês possam acompanhar um pouquinho do meu dia, tá bom? O que mais? Peço pra vocês que orem por mim assim como eu oro pra vocês, porque eu oro por cada um de vocês. E se vocês estão perguntando, Bete, como é que você ora por mim? Eu peço sempre o Papai do Céu pra ele abençoar todas as pessoas que veem os meus vídeos. Eu não sei o nome de todo mundo, mas vocês sabem o nome de todo mundo. Vocês, não, eu não sei o nome, a pessoa não acordou direito ainda. Eu não sei o nome de todo mundo, mas o Papai do Céu sabe o nome de cada um de vocês, tá bom? E mais um pedido que eu tenho pra vocês, é, em todos os vídeos, clica no joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha esses vídeos, pra que a gente possa crescer mais e mais, pra gente poder ser uma família maior ainda. Porque eu não sabia que, clicando no joinha e compartilhando o vídeo, o canal cresce, 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 e eu quero essa família muito grande. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse bom dia, clica no joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, na santa paz de Deus, um mega beijo pra todas as meninas que me assistem, e um bom dia, um excelente dia pra todo mundo no geral. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir.